Gente, hoje eu tô aqui no Marretão junto com o Diego e com o Cauã E nós estamos vestidos de criancinhas, afinal hoje é dia das crianças Então nós estamos aqui personalizados pra comemorar Então já deixa o seu like e bora lá Bora lá pessoal, eu sou aqui a Marretona Vocês estão preparados? Eu sou sobrevivente Porque eu sou uma bebê, encafetada A gente sabe que as crianças encafetadas? Cadê eu? Pelo roxinho dá pra ver, né? Cadê vocês? Cadê vocês? Ai, a Natasha é a Marretão, agora que eu tô vendo Agora que você foi... Que isso, gente? Não, foi mal, Cauã, é que eu sou o Lerj Ai meu Deus, calma Eu sou a criancinha meio... Sabe aquela criancinha meio perdidinha? Não só como criança, né, Diego? E o Cauã é o bebê chorão, é a cara dele Cadê? Olha o outro chorando Gente, tô aqui hackeando um PC, Natasha Pan não vai me achar Achei uma inscrita já Nossa, mudaram o lugar aqui do Marretão Antigamente era tipo um buraquinho, agora é uma janela Eita, compadre, você não joga Para Eita, como não joga? Oi, oi Oxi Oi, quem? Cauã, corre Achou que ia escapar de mim Achou que ia escapar de mim Eu não acredito, vou ter que salvar a Cauã Que história de salvar o Cauãzinho o quê? O Cauãzinho vai morrer Cauãzinho, não já vi de Cauã não Se bem que é um Cauãzinho mesmo Doíno Ah, ela vai tentar te pegar, se você falar Mas ela não vai conseguir, Natasha Pan não é tão bom Como é que é? Eu ouvi isso mesmo? É isso mesmo Ah, eu vou pegar, calma Eu sinto cheiro de bebê coffee Bebê coffee, aqui Calma Foi bom de ter Obrigada Calma, 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 calma Calma, mano Certeza que ele tá aqui, certeza, certeza Não, minha filha Já fui embora daí faz tempo Aí, gente, eu tô falando que ela não é pariu pra mim Não, gente, minha meta de vida agora é pegar o dia Que ódio Alguém errou Oi Não vai pegar Vamos brincar de pega-pega, amigos Que não Volta aqui, Jacob Volta aqui, filha Tá achando o quê? Eita, tem dois peixeiros errados Peixeiros Ai, calma, eu tô sentindo Não, eu não tô Aqui Tô sentindo minhas forças indo embora Eu tô assim, na verdade Ih, pegou uma escrita Olha a Amanda Roblox Eu sei que você tá aqui, Jean-Coffee Eu sei Eu sei de tudo, eu sei de tudo Você tá perto da escrita ou alguém foi salvar ela? Ela tá perto de mim Alguém salvou ela Arrasou Mas eu vou prender ela de novo, porque ela ficou parada Ah, não Não, não acredito Corre, escrita, corre Que essa... Run fast for your father Fast for your mother Não tá com nada, essa bebê Oh, mulher A Mandy vai pra mim Então, onde você tá, Caô? Tô lá no PC que nós erramos Mulher não era pra falar, não Mas ela tá aqui do meu lado Eu sei também, eu tô com ele Ah, tá Tamo junto na estrada Tô, que tô Que bom Tem nada de junto aqui, não Oi, Cauã Olha, gente, eu sou muito burro Como é que pode? O que é que eu fiz? É, você fez errado O que você fez, Cauã? Me mata aí Ela te pegou? Aham Ah, não, amigo Uh, pebi Pegou a Mi Ela pegou a Mi, Jean-Coffee Oi, Mi Se você não vier rápido Eu vou morrer Calma Não é pra ir Nossa, onde é que tem uma coisa? Calma, calma, calma Anda, meu Deus A Amanda não vai vir Ela vai morrer Eu sei que o Cauã vai escapar Mas eu vou prender a Mi Pra ela perder um pouco de vida Sabe? Mi Ah, não Acho que a Mandy morreu de novo, galerinha Eu vou botar ela em outro pote Repete E a carapuça serviu Oxi Gente, vou botar ela aqui Gente, mais um peçezinho aqui Eu vou pegar vocês, hein Tenta Tenta pegar Morre, Cauã Cadê ela? Oxi, como é que ela se acabou? Calma, calma Eu vou pegar vocês Cadê? Ah, aqui a Mandy de novo Não, não Não Gente, a Mandy, ela sempre volta pra mim É incrível Cadê? Aqui Cauã Calma, não Eu queria o Cauã Corre, corre Eu queria o Cauã Corre, Cauãzinho Gente, só falta um PC Gente, eu não sei pra onde tem PC mais Eu sei Gente, eu não quero ficar guardando o caixão Mas é que tá complicada Oi, Mimi Tudo bom? Ai, que ódio A Amanda já foi Uma eu levei, pelo menos Meu Deus, Amandinha, mulher Agora a Mi É minha próxima vítima E vocês, né Se eu achar Óbvio que não, né Aqui, Mi, Mi, Mi Mi, Mi Ai, não Eu travei Calou, Grey Travei Aqui, aqui Ok, Jim Aqui, peguei a Mi Peguei a Mi Tá bom, então, né Ih, e agora? E agora vocês vão escapar Oh, shut up, Ben Parem de falar inglês, galera Eu entendo O que foi que a gente disse? Que tá indo Tá indo pra onde? Agora eu não sei Mas nem em português eu não ia saber Eu não tenho bala de cristal Será? Ah, ah, não Salva Ah, vai E agora? Calozinho Meu Deus Me pegou Não acredito Calozinho Calma, calma Não Vai congelar Não vai, não Não, não vou, não Eu dou minha vida pela criança Geralmente Milena Oi Eu dei minha vida pela Milena E ela vai me matar Como é que você não morreu? Como é que você não morreu? Como? Como? Pega eu Pega eu Pega eu Pega eu Você tem que pegar eu Tá bom Vou pegar você, Jim Coffi Ai, meu Deus do céu Ai, pega eu Calma, eu sei Não Deixa a pau Peguei de novo Calma, não deixa ela te pegar Calma Vem porra Não 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 Corre, ela tá atrás de você Corre Ela vai tentar me matar Voa, voa Oxi, boa Aí meu coração Ó, no mesmo lugar Não sei, moei Por que você falou em português logo seguindo em inglês? Eu não sei Eu sei que você tá aí, Cauã Eu sei muito bem que você tá aí Calma, calma, calma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Ela tá guardando caixão Eu não tô não Acabei de entrar aqui É, ela tá Ela tá Entrando Ai, Cauã Peguei o Cauã Peguei o Cauã Peguei o Cauã Peguei o Cauã Já era, morri Cadê o podinho? Não, cara Eu falei, amigo Cuidado Mulher, mas eu não tive culpa Ela fechou a porta Só falta a Mi Cauã congelou Cadê a Mi? Cadê a Mi? A outra de caixão Eu acabei de chegar aqui Como é que eu tô de caixão? Tá guardando caixão, sim Eu não guardei caixão, não Acabei de chegar aqui Eu tava lá Não vai me salvar, não Eu vou morrer Vai mesmo, não Vai me Ela tá andando pelo mapa Agora só falta eu achar a Mi, né? Vixe, gente Foi triste Gente, essa partida tá Eu dei a minha vida pela criança, graças a Deus E agora, onde é que ela tá? Será que ela tá hackeando? Ai, não sei Deixa eu ver Agora vocês não vão me ajudar? É isso Não vou mesmo, não Tá bom, então Eu vou achar ela Tá no cinema, é Ah, obrigada É que agora que vocês já morreram Não adianta Não adianta Não adianta Quem que era ruim, hein? Você ainda é ruim Você só ganhou Gente, tá vendo como eles são ótimos amigos? Ah, Natasha Pega, aperta o Q Mas não tô com o Q Ela já usou já o Q Eu não tô com o Q Eu não tô com o Q Eu só queria estar com o Q Peguei Passado E a Mi não entra em nada Ih, bugou na parede Ah, ficou presa A Natasha Panda Ganhou o passado Pera Calma aí Gente, eu não tô achando pote Eu tô ficando desesperada Gente, não tem pote, não tem pote Meu Deus, meu Deus Só falta andar com ela até não sei onde E ela não tá comigo Aê, ganhei Uau Parabéns É, meu amor Depois de anos nesse canal A Natasha ganha uma partida com o Barretão Pegando todos Bora lá, pessoal Agora eu sou sobrevivente E lá vem, né? Lá vem o Kaoan Todo vingativo Eu tô com medo Ai, que eu me tremendo Ai, que legal O negócio não tá funcionando Parabéns Na terra de valentia Onde a faca dança e roda O que é isso, Kaoan? Ai, que medo Bora É dia das crianças Não é dia do terror Calma, galera Não é assim mesmo Ah, tá É mesmo, é Tá, eu tô hackeando Eita como o Gina sabe as datas Eu não sei a data de criança Quando que é o dia das crianças? Não acredito É oito É dia doze Ó, o outro errado também Ah, é doze? Gente, vocês não ficavam torcendo pra ganhar brinquedo? Nunca ganhei o seu foco Mas vocês nunca pensaram no dia das crianças? Não Eu não tenho esse espírito de criança Gente, só eu então que sou a criança Já fazem anos que eu não comemoro o dia das crianças Não, eu comemoro todo ano Apesar de eu ter dezenove Eu quero presente, entendeu? Eu acredito, super Eu acredito Ok, gente Eu não vi o Kaoan, graças a Deus Eu vi, graças a Deus Eu tô com medo Tô com muito medo Eu acho que a gente vai ganhar do Kaoan dessa vez Não Porque a gente sempre perde, né? Mas eu acho que dessa vez Eu acho que a gente vai perder O Kaoan, ele é muito bom Não, não é não Ele é assim, menina Não Eu tenho que concordar Eu tenho medo De jogar qualquer coisa com o Kaoan O que é isso? Não caiu Como assim? Eu não caio Eu só levanto Corre, Gil Caiu do que levantar Ai, Gil Eu avisei Meu Deus do céu Que você veio pra cá Pro meu lado Eu ia saber que você tava aí Passaram aqui Que essa porta foi aberta Acho que eu despecei Acho que eu tô tranquila Eu quero voltar pro PC Que eu tava no início do jogo Ok, mais um PC Nossa, eu já tô no penúltimo Meu Deus, só falta dois É, Kaoan Você nem ganha as crianças Acho que você como marretão Como criança é ruim Eu não sabia que você tava aqui No começo da partida Eu sou trouxa Você não tava aqui Eu não tava não Mas eu sabia que você tava aqui Eu não gosto, gente Jogar com o Kaoan Nunca joga em marretão com o Kaoan Olha ele ali na espreita só Eu dei de cara Não A Natasha Eu sou o Paul Cadê a inscrita pra me salvar? Cadê o Jean Coffi? O Jean tá dando pra ver teu carrinho É, deixa o PC pra lá Corre, corre, corre Corre o que, minha filha? Eu vou embora Eu vou pra Antártida Oi, Kaoan Ah, agora é você que se vire, Jean Parece que eu não sei Que você vai ficar aqui me olhando Tu terminou esse PC? Como assim? Ah, acho que eu fechei na cara da inscrita Desculpa, inscrita Tá, tô num PC Jean, você tá de boa? Tô Ah, então tá tudo certo Eu tô com muito medo do Kaoan Aparecer aqui do nada Ok, gente Let's go O Kaoan tá muito calado Tô com medo Eu tô com medo Eu tô também Eu tô também Eu tô também Eu tô com medo Eu tô com medo O Kaoan tá vindo O Kaoan tá vindo Você tá gritando por quê? Ele tá aí Ele tá atrás de mim A Natasha com medo Porra Tô passando mal, gente Isso aqui é pior que o jogo de terror Aham É sério A gente vai começar a cantar Aham Aham A Natasha Por que você tá aqui? Eu tô com medo, Jean Coffi Cadê? Ah Duas pessoas é mais complicada ainda Jean Coffi, vai Vem, vem, vem Vrum, vrum Let's go to the beach E to the left way Ei, ei Arara Ele tá ali, ele tá ali Por que você falou que tá ali Ele vai saber que você tá ali Eu vi Viu nós Ela viu nós Já era Volta, 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 volta Volta, volta Ai, que merda. Onde é que tem outro PC, será? Porque ali não vai dar, não. Nárnia. Já eu te vi, tá? Eu sei onde você tá. Que bom. Ai, o Cauã também sabe. Para. Não sai daqui. Ah, não. Amanda. Amanda Roblox. Eu vou procurar um PC? Achei. Você acha que a panda salva a Amanda? Mas não dá, eu tô longe já. Eu também. Eu não lembro onde errei. E agora? Eu tô com um PC aqui. Amanda, ventura. Então a gente tá hackeando aqui, né? Só sei. Como é que você sabe? Cauã, você usa hack nesse negócio. Não, 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 não. Vai, corre! Salva a Amanda, mulher. Eu tô morta. Ai, eu não acredito, Natasha. Salva a Amanda primeiro. Não. Não vai dar tempo de salvar. Pera, deixa eu abrir essa porta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Fica aqui, Cauã. Não deu nem tempo. Quando é no meu PC, o negócio não bate. Ai, que legal. Me bate? Me mata! Sai daqui! O Jean fazendo igual criança quando vai apanhar. Me bate, me bate, me bate. Por que ela não salvou a Natasha? Era, dava tempo de ela salvar. Ela tava junto comigo. Eu não sei onde é que tá a Amanda. Deixa, nós morremos mesmo. É isso, deixa. Eu vou morrer. Já era. E agora? Já era. A escrita do Amanda não vai me salvar também. Cadê a escrita? A escrita vai fugir. Boa, Amanda! Ae! Vamos, Jean! Amanda fugiu. Pelo menos o Cauã não matou todos. Boa, Amanda. Matei três, pelo menos. Principalmente você que eu queria me vingar. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar só aí, se inscrever aqui no canal. Use meu store code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. E um feliz dia das crianças pra todos vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e Natasha Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra Natasha traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau!